Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse empreendimento maravilhoso, Design Santana, Santa Terezinha, excelente localização, apartamento com 70 metros de área privativa, dois dormitórios, uma suíte, duas vagas demarcadas na escritura, espaço gourmet integrado à sala, opcional ou não. Venham conhecer, tragam sua família, vocês vão se surpreender. Vem! Música 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 Música